Toma as últimas providências, Robson Alves confere os dois times por ali para autorizar para começar mais um amistoso do Brasiliense. Confirma com o Admarso Guri e também com o Léo do outro lado, Nunes para dar o pontapé inicial, ajusta o seu cronômetro. Robson Alves autoriza o árbitro. Começa mais um amistoso do Brasiliense. Pena cabeça do círculo central, perdeu na marcação do Nunes a só hora com o Peninha, Peninha tem Souza na velocidade, passando pela esquerda, vai Peninha, pode fazer enfiada, botou para o Souza, partiu o Seninha para a opção, lá vem Souza, linha de fundo, descolou, cruzamento, o Aldo explodiu. Gol! Gol do Brasiliense, Aldo, quando eram marcados, 17 minutos desse primeiro tempo, roubada de bola do meio do Nunes em cima do Guilherme, contra a Copa, fenomenal do Brasiliense. A sobra com o Peninha, enfiada pela ponta da esquerda com o Souza, foi na linha de fundo com consciência na perna esquerda, levantou ajeitada no meio, o goleiro, o Aldo, para colocar a bola, fraquinha, mais potencial para levantar a galera e fazer o primeiro do Brasiliense. Aldo, 39 a camisa dele, no jacaré mais queiro do Brasil, corre no canto direito do goleiro, o Léo, Brasiliense, um, sobradinho, zero, Aldo, Aldo, é o nome da explosão. E vibração no futuro, rádio e TV Brasiliense. Pelo miolo tenta a progressão, parcelinho, prefiro toque com Caio, Caio pela divisa do gramado com Leão da Serra, atrasa com Léo Torres, vem pelo seu campo de defesa, Léo Torres, adianta com Gaco, deixou Escapulim, Patrick fica com a sobra, levantamento para frente para o Peninha, tem Souza na passagem, Nunes pelo meio, lá vem Peninha, acionou Souza, Nunes está dentro da grande área, chegou, preparou Souza, cruzamento, bala para baixo, Nunes se letra, Passou a sobra, bala aqui, já se explodiu, gol, do Brasiliense, Malaquias, aos 39 minutos de cima do meu tempo, Contra a Copa e do Brasiliense pela direita, Peninha, acionou Souza, levou, lateralmente com a grande área e o cruzamento, Bruno Nunes tentou de letra, deixou a bola, açucarada no segundo pau, Para o Malaquias que só teve o trabalho de empurrar, para o fundo do barbante, embarcaram o segundo do jacaré, Malaquias, Malaquias é o nome dele, Brasiliense 2, só Bratinho 0, uma pintura, uma transição do Brasiliense aqui no Apaciel, Peninha, Souza, Souza Nunes e Malaquias, é vibração para essa galera! Emoção e vibração no futebol, Rádio e TV Brasiliense!